Fala, galera! Flash Score! Seja muito bem-vindo a mais um episódio, aquele pré-jogo da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E que jogo, hein? Cruzeiro e São Paulo, times que estão com a mesma pontuação. Quinto e sexto colocados, respectivamente, no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. Peço a você o seu like, já dispara para geral, compartilha, manda para os amigos e se inscreve nos nossos canais, sempre acompanhando muita informação e, como sempre, eu muito bem acompanhado do Eduardo Gerarque. Edu, seja muito bem-vindo. Esse é um jogo equilibrado, que se fôssemos pedir um palpite para o torcedor, só quem for clubista vai dizer que dá Cruzeiro ou quem é clubista vai dizer que dá São Paulo, porque os números mostram que o equilíbrio é total. A diferença no saldo de gols, um golzinho a mais para o Cruzeiro. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio. Tudo bem, sim. Não, sem dúvida. Vai ser um jogo, inclusive, no meu modo de ver, que vai determinar muito o que vai ser o final da temporada dos dois times, né? Porque, assim, o São Paulo já saiu da Copa do Brasil, ainda tem a Libertadores contra o Botafogo. E do lado do Cruzeiro, o Cruzeiro ainda tem a Sul-Americana, mas é óbvio que o Cruzeiro também quer ficar ali, né? Entre os quatro, cinco primeiros do Campeonato Brasileiro, para já garantir a vaga na Libertadores do ano que vem. O Cruzeiro, que, em casa, vem sendo também um time bastante eficiente, né? Bastante contundente e tal. E o São Paulo, que, pelo menos nesse recorte recente, São Paulo, nos últimos três jogos, somando aí Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, não fez gol, né? Ele não fez gol na primeira partida contra o Atlético Mineiro, jogando no Morumbis, perdeu por 1x0 o gol no finalzinho, depois teve aquela derrota, até certo ponto, polêmica, né? Contra o Fluminense no Maracanã por 2x0, aquele gol do Thiago Silva cobrando a falta, enfim. E depois, nessa última semana, foi a Belo Horizonte, né? Vai jogar em Belo Horizonte agora de novo, mas foi a Belo Horizonte e empatou com o Galo em 0x0. Então, assim, o São Paulo, por exemplo, eu vi o Caleri falar depois do jogo contra o Galo. Ah, agora a gente precisa melhorar, precisa começar a jogar bem e tal, porque se a gente cair fora da Libertadores, acabou a temporada. Eu discordo totalmente, né? Acho que o São Paulo ainda tem que brigar pela Libertadores no Campeonato Brasileiro. Claro que título não dá pra se falar nisso, nem pro Cruzeiro, no meu modo de ver, mas o Brasileiro ainda é muito importante pro São Paulo tentar já estar na próxima Libertadores, né? Então, assim, vai ser um jogo porque, além do resultado em si, é claro que nessa reta final do Campeonato Brasileiro, a questão mental, a questão psicológica dos dois times, e nesse caso, principalmente do lado do São Paulo, vai fazer muita diferença. Então, vai ser um jogo bem interessante de se acompanhar nesse domingo à noite, Fábio. Agora, será que a eliminação do São Paulo na Copa do Brasil traz um peso para o time do Zubeldia nesse confronto, Edu? Porque o São Paulo esperava, defendia o título, né? É o atual campeão da competição nacional, mas foi amarrado pelo Atlético Mineiro, dentro do Morumbiz e também na Arena MRV. Mas traz um peso para esse confronto ou agora é virar a chave total e foco nessa competição? Eu acho que traz um peso, sim. Principalmente, assim, não foi nenhuma tragédia. Claro que não dá para ganhar tudo, né? O São Paulo não tem nem elenco para pensar em ganhar as três competições. Mas, assim, o São Paulo precisa voltar a jogar um pouco melhor, a ser um pouco mais eficiente, né? Hoje o futebol tem que ser eficiente, essa é a palavra, né? Porque, assim, antes de falar do São Paulo, acho que a gente pode falar do mandante, tem as artes aí para a gente mostrar, né? Claro, claro. Os números do Cruzeiro, melhor, um detalhe aí que eu separei do Cruzeiro, que é a questão dos passes certos, né? Que, assim, e aí a gente vai chegar no São Paulo para eu responder diretamente a sua pergunta. Se a gente for pegar a questão de passes, né? Passes dados aí, passes certos da equipe do Cruzeiro, a gente tem aí o João Marcelo, que, na verdade, é um zagueiro, né? No primeiro lugar do ranking de passes certos do Cruzeiro, são 48. O Lucas Romero, com 41. Outro que joga um pouco mais atrás, certo? O Willian, que é lateral, com 37. O Marlon, com 37, que é outro lateral. O Zé Ivaldo, que é zagueiro. E o Matheus Pereira, com 34, que é um jogador mais articulador, aquele jogador mais do meio campo, né? Ele que está jogando muito bem na maioria das partidas, né? E ele que vem entregando ali assistências ou passes, enfim, tanto para o Barreal, para o Caio Jorge, para os atacantes ali do Cruzeiro. Ou seja, isso tudo para dizer o seguinte, que o Cruzeiro tem um meio campo um pouco mais azeitado que o São Paulo. E por que eu digo isso? Aí a gente vai para os números do São Paulo, né? O São Paulo, por exemplo, só tem zagueiros ou laterais, como os melhores passadores do time, né? O Arboleda, com 52, Alisson, 57, o Igor Vinícius, com 49, Alan Franco, com 48, Luiz Gustavo, com 47, e o Wellington, com 33. Só que, é esse que é o ponto importante. O Alisson, que não vai jogar mais essa temporada, está com uma contusão muito grave, e o Pablo Maia, eram os motorzinhos desse time do São Paulo, né? E o Ferreirinha, do lado esquerdo, também fazia muita diferença, porque ele é um jogador um pouco diferente, aquele jogador que vai para a velocidade, que vai para o um contra um. Aí o São Paulo perdeu essas três peças, todas por contusão, né? Contusões graves. Enfim, e aí agora o São Paulo está, vamos dizer assim, achando uma nova forma de jogar, né? Por exemplo, o Caleri lá na frente sozinho, não vai fazer muita diferença. A bola precisa chegar para ele, em condições, pelo menos, dele finalizar. É claro que ele é muito brigador, que ele duela demais com os zagueiros, mas só isso não vai resolver muito, né? O Erington Rato está voltando agora. Agora, o grande problema, para mim, do São Paulo, nesses últimos jogos, principalmente, é a queda de rendimento, tanto do Luciano, quanto do Lucas Moura. Os dois realmente não vêm jogando, né? Porque, assim, dá para entender agora que o Alisson e o Pablo Maia sustentavam muito melhor aquele meio campo do São Paulo do que o Luiz Gustavo e o Lisieiro. Tanto na questão da pegada do meio campo, quanto na questão do início da construção das jogadas. Porque o grande problema do São Paulo hoje é construir jogadas. Então, vamos ver se o Zubeldia, depois dessa eliminação, consegue rapidamente achar aí uma solução, né? Tanto para esse jogo, quanto contra o Cruzeiro, quanto para a Libertadores, né? Que o São Paulo, obviamente, vai ter um embate agora duríssimo contra o Botafogo. Lembrando que, no caso do Botafogo, ao contrário do que aconteceu com o Galo, o São Paulo decide em casa, né? Decide no Morumbis. E o Cruzeiro, na Sula, também vai decidir em casa. Ou seja, todas as condições aí do Cruzeiro também passar aí pela Sul-Americana, né? As duas competições, tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana, estão na mesma fase, né? Estão nas quartas de final. É, e aí o campeonato começa a funilar, né? A temporada vai apertando um pouquinho mais, mas o fato de ter saído de uma das três competições para Cruzeiro e São Paulo alivia um pouco mais a pressão em cima dos seus treinadores. Apesar de eu achar, Edu, que o Cruzeiro fez uma janela que criou uma expectativa gigante no torcedor e ainda não se fez presente. Aquela janela tão impactante e volumosa financeiramente, inclusive, né? Exatamente. Tirando o Cássio, que eu acho que deu uma segurança ali na defesa, né? Ele é um grande goleiro, mesmo já com uma idade um pouco mais avançada, mas isso para goleiro nem chega a ser um problema tão grande assim. Então, assim, realmente, eu concordo com você. Eu acho que as peças ainda não estão ali totalmente entrosadas ali, né? Ao elenco, ao time, enfim. Mas o Cruzeiro é um time bem acertadinho. O primeiro jogo do primeiro turno, né? Que o São Paulo venceu aqui no Morumbis já foi complicado para o São Paulo. É que teve uma expulsão ali no final do primeiro tempo do Cruzeiro, né? E no segundo tempo as coisas ficaram um pouco mais abertas para o São Paulo. Mas no primeiro tempo o Cruzeiro jogou melhor que o São Paulo. Eu lembro porque eu narrei esse jogo aqui para a Flash Score direto lá do Morumbis. E o Cruzeiro, acho que a gente falou da Sul-Americana, né? O Cruzeiro vai enfrentar o Libertá do Paraguai. Acho que eu não falei do adversário. Não, não. O Cruzeiro tem o Libertá agora, aí o Cuiabá no meio da semana e volta porque a Libertadores agora é no meio das próximas duas semanas, né? A Libertadores e a Sul-Americana. Exatamente. As competições internacionais invadem o meio da semana e também o nosso site Flash Score e aplicativo da mesma forma. Edu, um grande abraço. Certeza que teremos mais um grande clássico nessa 26ª rodada que está repleta de grandes jogos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, Fábio. Abração. Até a próxima. Valeu. E muito obrigado a você que ficou conectado com a gente aqui, acompanhou o nosso episódio mais um pré-jogo, aquele aquecimento que você gosta com muita informação, claro, e opinião aqui na Flash Score. Não esquece, hein? Acesse o nosso site, navegue, passe na aba de notícias, tem muita informação. Tem, por exemplo, sobre Memphis Depay. O cara chegou e já movimentou o cenário internacional. A imprensa estrangeira mirou o futebol brasileiro e a Flash Score fez um material especial para você. Um grande abraço e até a próxima.